Olha aí, Virgê, fotógrafa de dois lados aí, ó, por favor. Virgê, olha que coisa comercial! É, se você tem que preservar, deixa pra muita água que a gente fazia. Estudar elas pra gente estudia demais. Vocês têm que fazer. Virgê! 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 Tinha firma aberta, normal, destilaria, tudo norma. Tanto é que o modelo da minha destilaria pequena era modelo da faculdade de Viçosa, porque lá tem um departamento de destilaria, um dos melhores do Brasil. Tudo foi feito por intermédio deles, conheci eles há muitos anos, fiz curso lá. Quando eu for falar, Brigil, você corta, dá um sinal para não gravar. E aí, o Sebrae da região ali, que me conhecia bem, já tem 21 anos. Ele falou, Sérgio, você dá um curso de destilação para o pessoal aí da região toda, uns 10 alandec e meio a boca, sem norma, sem nada, você dá um curso para o pessoal? Não, não, por que não? A gente faz a coisa bem feita. Ah, tá bom. Então, era um curso para, desde o início do fermento, no caso da de cana, né? Começar a fazer o fermento pé de cuba, como se faz o fermento caipira, aquela coisa toda, coisa simples, mas importante. E aí, eu falei, não, a gente faz o curso, etc, etc. Então, lá na nossa charca tem uma parte nova que eu tinha construído, um alambique novo também, fora do meu avô. E era um lugar que ia tudo por gravidade. Eu tomei a cana lá em cima, caiu o caldo em locais de fermentação que me dê a ser inoxidável, fermentava, abriu os registros, caía lá embaixo no alambique grande, né? Não punha a mão. Tudo, uma pessoa, uma pessoa faria 80 litros de cachaça por dia, que era uma destilada do alambique de 600 litros. Não, estou falando de cana. A de uva, a bagaceira, que é o destilado da semente do bagacho, fazendo um outro alambique, diferente. E o ar aqui, no outro alambique. Só o da cana, que eu fazia no alambique próprio para destilar. Não, era de cobre. De cobre, de cobre. A tubulação de inox. A tubulação de inox, a fermentação. E aí, caía no alambique de cobre. Caía no alambique de cobre, muito bem. Aí, eu falei, não, eu faço esse curso, a gente faz. Quando você vai cobrar? Você vai perguntando. Cobro nada. Você sabe que eu não cobro nada. Curso de um ano. Tá bom. Quinzenalmente, um encontro lá. E eles anunciaram na televisão que eu ia fazer o curso tal, porque o que sobra do alambique, da cana, da destilação, é o tal da vinhaça. Eu vou distribuir para vocês que ele é agressivo quando sai do alambique, mas ele diluído em água e descansado vira adubo líquido. Aí, você rega o teu pulmar. É o que eu fazia. Eu vou mostrar isso para vocês o que é. Aí, eu mostrava porque o pessoal daquela região jogava e joga a vinhaça no Rio Tete até hoje, direto. Até hoje, o que é errado, pode ir errado. O que eu faço certo não podia. Porque eu tinha um tanque menor que isso aqui, 5 mil litros de concreto, captava a água destilada do alambique, que é a vinhaça da panela. Não destilado. Destilado e destilei. O que sobrou seria a garapa que não tem mais nada. Eu ia no tanque meu de concreto, diluía com a água da própria chuva, que eu captava a água da chuva. Já 20 anos atrás, eu já captava água de chuva. Ninguém falava em captar água de chuva, eu já fazia. E aquele tanque aberto, aquele produto agressivo de momento, em 10 dias com água diluído, virava adubo líquido, uma mangueira grande, uma bomba grande, eu regava o chão da chácara todinho. E esse exemplo que eu fazia na região. E as frutas nossas bonitas, que o que vinhaça era problema, pra mim era a solução. Muito bem. Pra que que eu falei isso? Pra quê? Pra que que eu falei que eu dava o curso? Me arrependi. Aí o pessoal, agora... Uma viável de tanta idade como tão aí, inteira, sadias. O que eu tô bobo de ver, elas dão frutas sem mexer nelas. Imagina mexendo um pouco. Isso é normal. Isso é normal. Não, mas tira a série do passarinho. Vem com o caminhão, com a escada, tira aquele local, tira aquela parte e acabou. Mas elas dão mesmo sem mexer no passarinho. Não, é isso que eu tô dizendo. Elas, do jeito que elas dão, elas produzem. O que eu quero dizer pra vocês? A cidade aqui de vocês, além de ser de turismo, que é uma região muito privilegiada, vocês têm uma história aqui incrível do passarinho que tá sendo resgatado. Isso não pode ser esquecido, de jeito nenhum. Dois, o clima que vocês têm aqui é região de fruta fina. Aqui não é lugar pra plantar só limão, laranja. Não é. É fruta fina. Eu digo uvas de qualidade, uvas diversificadas, pêssegos, nectarina e tudo mais. E maçã. Aqui é a região de fruta. Então, o que eu quero dizer pra vocês? Em pequena escala, vocês têm que começar ontem, onde conheci algumas pousadas antigas. Árvores de 40, 50, 80 anos de idade, interaças, tivemos em várias regiões. Eu dei uma sugestão de pegar gente séria de botânica, de faculdade do Rio de Janeiro, vir fazer um estudo durante um ano, nesses locais que foram primários de plantação, que as árvores estão há 80 anos, de frutas ou não, serem estudadas, porque estão interaças. E esse pessoal de botânica, tirar material vegetativo dela, ou semente, de multiplicação, que elas têm uma carga genética muito forte de sadia. É inacreditável o que eu estou vendo aqui. A segunda vez que eu vejo, eu olho, eu olho, eu vejo, olho onde a gente vai, elas são extremamente sadias e abandonadas. E árvores abandonadas. E raridade também, né? Raridade. Quer dizer, elas são sadias. O ambiente que vocês têm aqui é propício, não só pra essa mata que vocês têm atlântica ou não, como frutificação. Por quê? Vocês podem, a médio e longo prazo, ter trabalho aqui de turismo, a médio prazo do turismo de frutas. Eu falei pra ela por telefone um mês atrás, eu liguei, eu sabia que ela devia ter uma dúvida na cabeça dela, falei, eu vou dar uma ligada, vou adiantar um assunto, porque ela deve estar com uma dúvida na cabeça. E aí ela confirmou pra mim que, no caso de videiras, introduzindo aqui aos poucos, liguei pra ela e falei assim, olha, a ideia nossa é cada casa ou pequenas pousadas terem videiras, um diferente do outro, não todas iguais. São videiras que vão produzir em quinzenas diferentes, são frutas diferentes, onde o turista vai conhecer a uva Isabel aqui, quatro mundas, e a pousada de lá, a uva Niagara Rosa, quatro pés. E ali, a Niagara Branca, quatro pés. Ali, a uva Sem Semente, a Vênus. A outra pousada, quatro pés, não é dez milhões de pés. Quatro pés da outra videira, a uva Vitória. Quatro pés da primeira videira brasileira, chamada Campos da Paz. A primeira criada, que até dia 15 agora de novembro, completa mais um ano, ela foi criada dia 15 de novembro de 1889, pelo médico Pereira Barreto, que ele era botânico, que estudou a frébia amarela. Tem muita biografia dele. Ele criou a primeira videira brasileira e bridou, que ele era botânico também, e deu o nome Campos da Paz. Nesta videira que eu tenho, já distribuí para o Brasil todo. É uva de vinho, tem valor histórico. Eu ainda não mandei para você. Não. Em breve a gente manda. Então, é uma muda que vocês vão ter duas ou três aqui, em algum local que vai ser plantada. Ela é bruta, ela fica enorme e fica um exemplo de visitação para vocês. Primeira videira brasileira, Campos da Paz, e bridada em Pirituba, em São Paulo, 15 de novembro de 1889. Vocês põem a identificação. Já tem muita cidade com essa identificação da nossa videira. Tem uns oito, dez anos que eu distribuo ela para o Brasil. Muita gente já pôs... É uma videira, de exemplo, numa cidade. Não é um milhão de pés, não é isso que eu estou falando. Então, a diversificação, do meu modo de ver, de vocês, com videiras como turismo e outras árvores frutíferas também. Só acrescentando o que ele falou de cava, a pessoa ter uma variedade é porque a maturação é diferente. Ela amadurece? Você tem a maduranda que está... O ponte agora é aqui, porque está madurando aqui e a outra não dá. Ao ter daqui dez dias. Do outro sítio, daqui dez dias, daqui um mês e meio, na casa dela ou dela. Não, não. É a variedade da uva. Porque no planeta tem 10 mil variedades de uvas diferentes. E na coleção do Brasil tem 350 variedades de uvas. Das 350 tem umas 30 que são do comércio. Por aí. Mais variedades de uvas comuns, chamado híbridas ou não, americanas, que eu brinco chamando cachorro vira lata, que produz muito e não dá doença. Tem mais de 70 variedades de uvas comuns, diferentes, que produz bem. E com essa umidade que vocês têm aqui, não dá tanta doença. São variedades americanas para este clima úmido. Então, vocês não vão ter muito problema. Se você trouxer outro tipo de variedade de uva no teu clima, você vai ter problema. Só não vai ter problema alguma variedade se você fizer uma cobertura na videira. Pegar luz indireto. Aí tudo bem. Num tempo vocês vão ter problema. Outras variedades de uva comum, várias, ficam no tempo mesmo. Ela não daria tanto problema. A não ser uma chuva de gelo. Que aí detona. Então, hoje em dia, tudo se cobre. Não importa o tamanho do teu pomar. Porque o clima está bruto. Ou chuva muito forte, ou ventania muito forte, ou gelo de chuva que detona tua planta. Hoje em dia, que eu for 10 anos para cá, a gente já fala nossas matérias. Quem não cobrir o teu pomar, nem que seja em 5 plantas. Se não tiver uma cobertura, se cobre o risco de ter problema de clima bruto. Então, o que eu vejo aqui, é que vocês olhem aqui com um olhar. Eu já olho aqui com outro olhar, entendeu? Aqui é um local que vocês tem a notação botânica de árvores de 70 a 90 anos de idade. Frutíferas, que é fator genético para trabalhar. Marcação das árvores, mapeamento delas. E também árvores nativas que vocês tem em termos botânicos. Aqui vocês tem um trabalho de botânico para um assunto. Agora vocês tem outro trabalho de fruticultura, primeiro, para a subsistência de vocês. Pela fome do mundo que está vindo. Vocês já estão começando a plantar alguma coisa. Isso é muito bom. E a terceira frutificação, do turismo. Turismo. Pêssego. Pêssego, no estado de São Paulo, temos 40, 50 variedades de pêssego diferentes. Das 40, tem 8 variedades boas de se cuidar. Por que também não... Estou indo longe, estou indo longe. Por que não algumas famílias que não queiram ter uva... Eu não quero ter 10 pés de uva. Eu não quero. Eu não gosto. Por que essas pessoas não podem ter pêssego com nectarina? Sim. Variedades diferentes. Três para você... Mas aqui é muito quente ainda para pêssego, para maçã. Não. Não. Mauá também. Mauá. Mauá é diferente. Eu moro aqui mais para ali, para o jardim Martínez. Não. Esquece. Essa quentura, essa quentura que você está falando, é na maturação da planta que ela amadurece de novembro para dezembro. Vai ser bom. Mas você tem variedade de maçã e tudo para clima bem quente? Tem. Aquelas são de clima temperada. Não. Tem. Tem. Existe. Isso aí existe há mais de 10, 15 anos. Não tem. 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 Esse que é o calor que você está falando, é o calor benéfico aqui, outubro, novembro, dezembro, janeiro. O calor da prematuração da fruta. A tua fruta aqui vai ser mais doce que a minha. Então eu vou plantar maçã. Não, sim. Tem duas, três variedades de maçã para o nosso clima aqui ou para o estado de São Paulo. Não é novidade nenhuma. Tem a maçã erva, tem a irmã dela que ajuda a fecundação. Tem a Julieta. Essa maçã erva é para aqui. É. É para vocês aqui. E para baixo de 500 metros de altitude. Então. É aqui. É para vocês. É para São Paulo. Aqui nós estamos a 400? 400. 500? 150. Não. Nós estamos mais baixos que São Paulo. É. Mais baixo um pouco. É para o litoral. É para a missão. Tem solução para tudo. Por quê? Não importa. Também. Não importa. Então a ideia que eu estou querendo passar para vocês é que vocês tenham aqui um trabalho enorme de recuperação histórica que já está ocorrendo. Local dando valor árvores de 70, 80 anos plantado pelos antepassados que estão inteiros, sem doença nenhuma. Eu não vi uma doença nas árvores antigas de 80 anos. Impressionante. E ninguém põe a mão lá. É algo incrível. Por quê? Equilíbrio da natureza de vocês. O próprio equilíbrio da diversidade florestal dá o equilíbrio da planta. Vocês não tem doença aqui. Agora imagina você começar um pomar novo. Novo. Não estou falando aves grandes, enormes, que nós vamos podar, arrancar, fazer da fruta agora. Não. Estas grandes que estão aí têm a vida delas. Essas enormes, um pouco de arrumação, 10%, parou lá. Deixa elas ficarem como elas estão. Ela tem a vida dela. Essas árvores de grande padrão de fruta. Um pouco de manejo só parou. Vocês devem começar a fazer lotes de frutas novas pré-determinados e organizados. Diversificado. Em três anos essa cidade vira cidade de turismo de fruta. Além do turista aprender com vocês o manejo do pomar e ele sair daqui. Legal. Vou fazer no meu sítio lá na Bahia. Vou fazer lá em São Paulo. Ensacar minhas frutas que eu não sabia que tinha que ensacar com tal produto. Vocês vão ser educadores de fruticultura familiar. Estou aqui foto no Brasil e no mundo. Ou seja, de preferência usando as sementes dessas frutas, dessas árvores. Então, por isso que eu estou dizendo botânico vindo aqui fazendo um trabalho sério em dois, três anos. Aqui é trabalho de dois, três anos no mínimo de botânica. Não é trabalho de dez minutos, fotografia e fui embora. Não, não é isso. A semente das árvores que vocês têm aqui de fruta ou não é um material de multiplicação para eles. Eles quem? Para os botânicos da região do Rio de Janeiro. Aquelas palmeiras nós vimos ontem lá. Não, aquelas palmeiras eu não sei o que é. Tem que ser estudada. Nem sei se tem aquilo em catálogo. Eu não sei dizer. Aquilo parece a época dos dinosauros. Está a parte da pousada veneno? É, é. Foi de doido. Não, aquilo tem que ser estudado. Aquilo... Quando eu entrei com o carro na porteira, o meu ele fez assim. Pum, fui direto para aquelas palmeiras. Falei, o que é aquilo? Nunca vi. Desci do carro, a primeira coisa que eu fiz foi olhar aquilo que era aquilo. Aquilo é monstruoso. Aquilo é anormal. Aquilo tem que ser estudado. Está aqui na cara de vocês. Ainda bem que aquilo está preservado. Então, vocês têm aqui vários pontos de vários itens educativos de recuperação. E vai ligar um turismo. E você vai educar o povo que não tem noção. Como você faz o povo entender o que tem na cidade? Quando você gastar 10 litros de saliva durante 5 anos, como eu gasto há 49 anos, você gasta para o pessoal começar a entender o que você tem no teu entorno. Porque nós temos um grande problema, nós brasileiros. Nós não damos o valor que temos no nosso entorno. Isso é muito ruim para uma nação. Nós brasileiros tiramos o saldo do nosso solo. Ah, põe fogo do Amazonas, está vendo? É, põe fogo mesmo. Não, está errado. Isso tem que ter reação. Tem que ficar indignado. Alguém tem que ficar indignado no Brasil. Já estamos ficando indignados, que não era 2 anos atrás. Está mudando. Então, está vindo uma maré agora diferenciada. Vocês devem aproveitar toda essa maravilha que vocês têm aqui, histórico ou não, cultural ou não, e fazer isso um brinco. Em 3 anos isso está pronto. Vocês têm que ter orgulho do que vocês têm na mão. É isso. Agora, aqui eu falei e repito. Aqui é local de fruta fina. Eu faço e faço da fruta aqui. Não tem dificuldade nenhuma. Porque o clima vai fazer só aqui. Eu só vou vir aqui podar, mexer, dar uma orientação. Em 2, 3 anos está funcionando. Porque o clima é favorável. Aqui em todo o clima, legumes inclusive. Aqui é local de alimento. De alimento. A grande parte do alimento de vocês vêm de fora que é assim. Como é que pode falar isso? Tá falando isso pra gente aqui. E eu fico abismada porque a gente não tem aqui cinturão verde. A gente não tem plantação. A gente não tem legumes aqui. É um absurdo. É porque vocês estão adorando. Música É hora de acordar. Antes tarde do que nunca. Entendeu? Então. Você já está falando uma coisa. Que daqui pra frente você vai começar a despertar. Vocês tem que fazer um trabalho sério. As famílias e algumas pousadas. Uma parte não vai querer saber. Passa com o que que é. O resto depois de dois anos. Não vai pra gente. Ah vem. Você quer ver como vem? Quer ver? Vou fazer a pergunta pro Virgílio. A gente pergunta pro lugar que a gente vai. Virgílio. Nós começamos isso. Sem querer. Pra quem não sabe o Virgílio. Começou a gravar o que eu falava dez anos atrás. Nos encontros. Escondido. 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 Eu tinha falado lá atrás. Eu não queria a gravação da minha pessoa. Todo mundo desligava o celular. Eu falei. Eu sou polêmico. Isso lá atrás. Eu não quero gravação. Que vão descer o cacete de mim no Brasil. Eu não quero. Então na época tava todo mundo proibido a meu pedido. Não me gravarem nos encontros que a gente tinha. Oito, dez ou quinze pessoas. Chegou uma hora. Passou alguns meses. Eu lá na minha firma. Que eu estou inserindo na minha firma. Bebê que interessante. A firma. Minha família. Completou agora noventa anos com fábrica de sapato. Eu encerrei a atividade completando noventa anos na fábrica. Acabou. Chega. Cansei de Brasil. Não compensa mais. Olha que ponto chegam a fazer. Família tradicional seja lá do que for. Quase um século. Você para porque eu quero parar porque não dá mais certo. Olha que triste. Então. Todo know-how que você aprendeu como avô, bisavô, teu pai. Eu encerrei a atividade e acabou. As traças vão comer. Olha que pena. Uma pena, né? Mas é assim que funciona, infelizmente. É assim. Aí chegou um dia. Passou alguns meses. Comecei a receber alguns recados, uns e-mails. Do Chile, Uruguai, Argentina. Em castelhano. Oh, parabéns. Eu vi você ontem, ontem, num bairro chamado Jabaquara. Jabaquara. Gostei do que você falou. Parabéns pelo teu trabalho. Falei, mas como esses caras sabem que eu estava no Jabaquara ontem? Falei, ué? Era uma segunda-feira. Falei, como esses caras sabem? Não dei bola. Parte da tarde veio mais dois e-mails para mim de Córdoba. Córdoba, parabéns, você não sei o quê. Falei, como esses caras estão sabendo? Não me liguei. No quinto e-mail, no fim de tarde, que veio do Uruguai. Falei, alguém está me gravando. Não é possível. Cinco e-mails de castelhano, falando a mesma conversa que eu tive no Jabaquara. Mas como esses caras sabem que eu estava no Jabaquara? Falei, tem alguém me filmando e estão com a boca miúda. Na outra semana, tinha um outro encontro do nosso grupo, né? A gente sempre teve encontros. Eu falei, eu vou pegar esse povo aí. Eu vou dar uma rasteira nesses caras aí. Chegamos lá, estava todo mundo lá. Bom dia, tudo bem? Primeira coisa que eu confiei, eu falei assim. Eu não vou fazer hoje encontro nenhum, não. Quero fazer uma pergunta só. Todo mundo quer, estou lembrando a cara. E eles sentados assim, no lado de uma cadeira, beleza? Eu recebi semana passada alguns e-mails da Mercado Sul, dizendo que eu estava no Jabaquara e tal. Como eles sabiam que eu estava no Jabaquara semana passada? Quem está me filmando? Sabe aquele silêncio em sucesso? Você fica surdo? Até um mosquito parou no ar. Ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Eu falei, vou perguntar mais uma vez. Quem é que está me gravando? Não, Mário. Aí um olhou para a cara do outro, ele sentado na cadeira, o pessoal olhou na cara dele e ele fez bem assim. Ele fez bem o dedo assim. Assim, não fez assim? Ele fez aquela cara de cínico, sabe? Mas Virgílio, eu não falei para você não gravar que vai dar encrenca nos problemas? Olha, Sérgio, aí o povo falou, né? Olha, se a gente combinou, estamos gravando, você fala a coisa que a gente vai esquecer, e nós estamos escondendo, já estou te gravando há algum tempo, e a gente perde. É, não sabia. Com esses e-mails que eu vim percebendo aqui. Bem antes do Jabaquara, viu? Hã? Bem antes do Jabaquara. Bem antes do Jabaquara. Bem antes do Jabaquara. Ah, não, a gravação. Bem de antes. Sim, sim, eu sabia. Depois eu percebi, né? E aí aconteceu, aí pediram para deixar a coisa rolar, para me filmar, inclusive, aonde eu viajava, aonde eu ia, queriam ver o podar, e eu não queria isso. O que eu falei, eu sou polêmico, o que eu falo há anos, no Brasil falam tudo o contrário, estou ensinando vocês errado, eu vou levar para o lado, eu não quero levar mais para o lado. E aí